O empate no estádio Newton Santos gerou diversas discussões e novamente o pessoal do Sport TV analisou o que foi dito pelo técnico Jorge Arsene ao comparar o gramado sintético do Newton Santos com o gramado natural, mas bem prejudicado da Arena Fontenosa, que tem inclusive prejudicado com o perdão da redundância e o estilo de jogo do Bahia. A declaração de Sene é forte, é enfática e precisa de atenção inclusive o próprio Bahia tem que se movimentar no sentido de buscar alternativas junto à Fontenosa para que isso não prejudique mais ainda o jogo do Esquadrão de Aço. A gente vai destacar também a análise de Alton Serra e falar sobre Cauli, que chegou a uma marca importante vestindo a camisa do Esquadrão. Bora que bora que esse vídeo é mais um vídeo em oferecimento a Objetivos Sistemas. Chama! Fala nação Tricolor ligada, não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo dessa vez mais um Plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço pra você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo três conteúdos por dia, claro. Compartilha com geral pra dar aquela moral muito importante pra gente. Primeiro destaque, meu povo, está na sua tela referente a Cauli. Muito questionado, muito criticado por parte da torcida Tricolor. Cauli vem retomando o seu bom desempenho. Mesmo com um empate diante da Internacional frustrante com aquele gol sofrido no final, Cauli teve uma boa apresentação, sobretudo na primeira etapa. E contra o Botafogo, novamente, destacou muito no primeiro tempo, até se cansar um pouco, assim como toda equipe, na segunda etapa. No primeiro tempo ele não só fez o gol, como contribuiu com passes de muita qualidade. E no próprio lance do gol ele que começa a jogar. E o Bahia destaca, 17 gols pelo Bahia, 7 no ano. A artilheira Tricolor na Copa do Brasil. Esse é Cauli Oliveira, que marcou em jogos importantes nessa trajetória do Bahia pela Copa do Brasil até aqui. O Bahia indo pro segundo jogo, jogo de volta das oitavas de final da competição. Que siga assim, na situada, elevando o seu nível, crescendo, evoluindo e contribuindo para o bem do Esporte Clube Bahia, como tem que ser. Outro destaque do nosso plantão Tricolor de hoje é para a análise de Alton Serra, que falou um pouco sobre essa partida de um jeito muito primoroso. A Roberta falou sobre as vaias do torcedor. Acho que muito mais pelo resultado. Pelo jogo contra o Cruzeiro fica esse lastro, né, Edu? Acho que também é um acúmulo de resultados. O torcedor vai duas vezes ao Engenhão ver o Botafogo. Em dois jogos o time não consegue vencer. Contra o Cruzeiro não foi tão bem assim. O jogo contra o Bahia foi mais equilibrado. A gente viu o Arthur Jorge colocar um meio campo um pouco mais pegador, porque ele sabia, né, com o Cauli e o Everton Ribeiro, ele precisaria ter um meio campo um pouco mais forte. Começou com o Gregorio e o Marlon Freitas. Ganhou altura com o Marlon Freitas, ganhou força de marcação com o Gregorio, né? Mas o time ficou menos técnico na saída, até. Por isso, o Carlos Alberto voltando para ajudar um pouco mais da armação, o Luiz Henrique também, o Savarino jogando por dentro, né, funcionando ali como meia atacante para a bola chegar no Igor Jesus. Por isso, até o Botafogo, né, explorou mais o jogo aéreo no início do jogo e conseguiu fazer uma zero. Mas foi um time que, quando conseguiu ser melhor que o Bahia, não só nesses primeiros 20 minutos do primeiro tempo, mas durante boa parte do segundo tempo, mostrou o Botafogo realmente competitivo, o Botafogo da temporada. Mas, é, convenhamos, né? Enfrentou um Cruzeiro que vem muito bem no Campeonato Brasileiro e enfrentou um Bahia que, por mais que tenha essa sequência de resultados ruins, né, no Campeonato Brasileiro, vinha de uma campanha muito boa. Aliás, vem, né, de uma campanha muito boa. Terminou o primeiro turno ali, próximo à zona de classificação para a Libertadores, no sétimo lugar. Que, em alguns momentos, dá até vaga na Libertadores, né, a depender aí dos campeões nas outras competições. Mas foi um Botafogo que enfrentou um Bahia mais competitivo, mais ligado, um time que conseguiu usar o campo também ao seu favor. Porque é um time muito técnico, né, Edu? Acho que é um quarteto de meio campo que gosta desse tipo de gramado, né? De um gramado que permita que o jogo aconteça. E o Bahia conseguiu fazer isso funcionar muito bem, mesmo jogando sem uma referência, né? Jogando sem o centroavante. O Everaldo só entrou no segundo tempo. O Rogério Ceni foi até conservador nas mudanças, colocou o Everaldo no lugar do Biel, né? Manteve o Tassiano. Ele tirou o Everton Ribeiro e colocou o Carlos de Pena, que é um cara mais pra ajudar na marcação, pra preencher um pouco mais o meio campo. Depois ele colocou o Iago Borducci, né, o lateral esquerdo no lugar do Tassiano. Ele já tem feito isso nos últimos jogos, dobrando laterais, né, o Juba com o Iago. Fortaleceu mais o lado esquerdo. Com isso, o Botafogo não conseguiu jogar por ali. O Luiz Henrique teve poucas oportunidades, né, de trazer pra dentro, porque o Bahia conseguia se fechar muito bem. Então, foi um bom jogo, de bons desenhos. Claro que o torcedor do Botafogo sai chateado, acho que também pensando no que aconteceu no fim de semana. E o torcedor do Bahia, que também, né, saiu chateado com o time no último jogo contra o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro, tem um pouco mais de esperança de que o time vai reencontrar o seu caminho. Porque, como você falou, tem um bom time, né, o time do Bahia. Tem um grupo que consegue, mesmo fora de casa, jogar muito bem, como jogou contra o Botafogo, propondo, né, a partida e conseguindo um bom resultado fora de casa. Vamos ver o comportamento dos dois na Fonte Nova, né. O gramado não é o gramado do Engenhão, mas a gente espera que seja o suficiente, né, pra vermos também o bom jogo, como vimos no Rio de Janeiro nessa terça-feira. A análise precisa aí de Alton Serra, né. É um jogo que tem o mesmo placar de jogo contra o Internacional, mas é um jogo que traz mais esperança por conta do desempenho, do nível de performance da equipe, sendo provado em um nível mais elevado contra o time forte do Botafogo. Bom, você já conhece o Objetivo Sistemas? Ainda não, cara. É uma empresa 100% baiana, mas que atende em todo o Brasil e está localizada ali no Centro Empresarial Iguatemi, ao lado do Shopping da Bahia. Pra sua empresa, é a alternativa perfeita, tá? Porque consegue fazer a gestão com tecnologia de ponta e com um alto grau ali de eficiência, né. O Objetivo Sistemas tem 99,8% de aprovação dentro dos seus clientes. Implantação zero, algo excepcional e exclusivo e que eu tenho certeza que vai ajudar bastante no desenvolvimento da sua empresa. Aqui embaixo e na descrição, você consegue ter mais informações pra poder entrar em contato com eles, seja através de e-mail, telefone ou do próprio Instagram. Beleza? Conheça melhor a Objetivo Sistemas, parceira do Grupo SMB. Outro destaque do nosso plantão tricolor de hoje, meus amigos, é para o que foi dito por Rogério Senne e a repercussão que isso gerou lá no Troca de Passes. Rogério criticou novamente o gramado da Fonte Nova e exaltou o gramado do Nilton Santos, falando inclusive sobre, de certa forma, o Bahia depender de um gramado similar ao do Nilton Santos pra que seu jogo flua melhor. É algo pra chamar a atenção, principalmente pelo que disse depois Felipe Diniz, sobre essa questão do Grupo City ter grana pra poder contratar jogador, mas não pra resolver um problema que a gente sabe que é mais complexo, porque envolve a Fonte Nova, o consórcio e tudo mais. Meia-noite e quarenta. Estamos de volta com o Troca de Passes. O pessoal tá pedindo aqui na hashtag Troca de Passes. Ah, e a coletiva do Rogério Senne? Ele falou, vamos mostrar aqui um trecho da entrevista do técnico do Bahia. Boa noite. Eu acho que foram oito minutos terríveis de não conseguir encontrar uma maneira de sair jogando que estava relativamente simples de sair jogando hoje e nós conseguimos se complicar nos primeiros oito minutos. E depois que sofre o gol, aí muda da atitude do time e começa a jogar como a gente espera mesmo, que é como a gente treina, como a gente joga. Claro que é um jogo sofrido, porque o Botafogo é uma boa equipe, muita força, muita transição. Hoje uma arbitragem boa que deixou o jogo correr e isso favorece muito ao Botafogo pela força física, pela característica de jogo, de muita transição, de muita velocidade. E o gramado, pra mim, é melhor jogar num gramado sintético como esse, pra nós, pro nosso futebol, do que jogar num gramado como o que a gente joga. Lá nós nem conseguiríamos fazer um jogo como esse, de tanto passe, bola no pé. Então, assim, a gente reclama muito do gramado sintético de uma maneira geral. E que, claro, não é legal, é mais duro, desconfortável, muitas vezes, né? Mas entre jogar num gramado sintético como esse e jogar na Arena Fontenova hoje, exceto, logicamente, pelo nosso torcedor, que é o que faz a diferença, eu tô falando do gramado em si, é muito melhor. É muito melhor pra gente jogar aqui. Você vê que hoje, diferentemente do primeiro jogo que nós vencemos, o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, fizemos um segundo tempo de mais controle de jogo, não entregamos a bola pro Botafogo a todo momento. Claro que tem bastante coisa pra gente ajustar e melhorar, mas favorece se você dá mais velocidade no passe, você tem mais certeza de onde a bola vem. Na Fontenova, não. Não dá pra dar uma velocidade de jogo parecida como essa. Por isso que eu te falo que é um caso de se pensar. Se não fosse com um propósito político que tem de levar a seleção, eu acho que poderia se pensar em fazer um gramado sintético. Infelizmente, teria que se pensar, porque como o Sol diz que não bate e não consegue recuperar a grama, pra nós o jogo não flui da mesma maneira lá contra uma equipe ajustada como essa do Botafogo. O Sol não bate, mas eu fiquei pensando aqui. Mas em Londres, não tem sol nunca lá, não tem, meu senhor? Eu sei que foi pra Londres 200 vezes. Não tem sol quase em Londres, e os gramados são perfeitos. Mas tem alguma coisa errada aí. Mas é um problema que o Brasil inteiro tá lidando, né? É inacreditável. É falta de vontade. Acho que a gente tem um trabalho aí a fazer também, de tentar entender melhor essas situações, sendo a questão dos projetos dos estádios. estádios alguns ganharam coberturas que não tinham antes. Mas, meu senhor, enfim... Com a tecnologia de hoje, se arruma a solução pra tudo. É caríssima a tecnologia, pra você cobrir o campo todo. Você quis ter um campo, um estádio desse nível, um gramado, você tem que investir. O que é uma fortuna pra um clube como o City? Pra um grupo como o Grupo City? Investe tanto em jogadores. Como é que pode o treinador de um time que investe mais de 10 milhões de euros num jogador como o Luciano Rodrigues, que tá chegando? Vai dizer que o custo é alto pra manutenção do gramado, da Fonte Nova? Não soa meio... É que não é dele, né? Desconexo. É a casa dele, mas... É isso. Se o interesse é dele jogar lá, eu te entendo. Agora, me chama a atenção como é uma questão nacional, né? É. Eu tô falando do Bahia aqui porque foi o tema, né? Nesse momento. Estamos dentro dos bons gravados. Especialmente das arenas novas, vocês já perceberam? Não sei se é a questão da cobertura que realmente entra menos sol, mas a arena MRV, a arena MRV... É, mas o Beira Rio tem bom com um gramado, né? Não sei se é o espaço... O Corinthians tem um bom gramado. É, não sei se é uma questão desses novos telhados, das novas arenas, que permite menos entrada de sol, mas não justifica. Não dá, porque a gente tem o trabalho que é muito forte. Não dá, não dá. Eu confesso que é meio revoltante pra mim ouvir que não dá aqui no Brasil. Pô, no mundo inteiro dá, só aqui que não dá? O Brasil é tão especial assim... Tudo que se planta dá menos grama pra... Exato, é inacreditável. Tá aí, rapaziada. É bom ponto aí, né? E sem chegar novamente exposto na coletiva. Agora com um grau de comparação com o Nilton Santos e usando a condicionante para o desenvolvimento do estilo de jogo do Bahia, é algo pra poder ligar o sinal de alerta, o City, o Bahia. Eles precisam fazer algo pra poder chegar a um consenso com a fonte de bola. Há um acordo pra que o gramado funcione melhor, né? Porque quando o nosso treinador fala isso quando tá perdendo, vão falar que é desculpa. Mas o nosso treinador falou isso mesmo ganhando. Três vezes seguidas. Em três jogos seguidos. Então, não é desculpa, né? É porque realmente tem afetado pra esse estilo de jogo do nosso time. Beleza? Bom, gente, é isso. Este foi o nosso plantão do clube de hoje. Gostou deste like? Se inscreve, ative o sininho. Compartilha. Um abraço. Até a próxima. Eu sou mais Bahia. Eu sou maior do Nordeste. E você?